Fala rapaziada, tranquilidade aqui quem tá falando é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo um addon muito top véi, muito épico aqui pro nosso canal O addon que vocês viram no título e na thumbnail aí, o addon dos X-Men véi, muito louco Véi, esse addon tá muito bem feito, de verdade, parabéns pro criador E pessoal, pra você pegar todas as coisas, todos os itens, é só você vir aqui no seu chat e digitar barra function Barra function Espaço X-Men V1 Vou pegar os itens do criativo né, mas eu prefiro vir aqui no chat e escrever X-Men V1 do que pegar no... Do que pegar lá no criativo e não saber o que eu tenho que pegar, muito da hora Ó galera, por enquanto tem 5 personagens, eu espero que ele coloque mais porque mano, eu sou fã do Mercúrio Eu sou fã da Jean Grey, do Ciclope, do Noturno, eu sou fã de muita gente velho Vou colocar aqui de dia pra vocês verem melhor E bom galera, vamos aqui começar com a Jean Grey É só segurar? Isso, é só segurar Caraca velho, ela tem um monte de poder Galera, pra você mover pro lado, eu vou pegar aqui ó, algum mob Deixa eu ver Creeper, será? Eu vou pegar Creeper Vou trocar aqui a visão E galera, eu vou spawnar os Creepers aqui ó, vou colocar um aqui, um aqui, um aqui E galera, se você usar o poder da Jean Grey, que é esse da mãozinha Ela pega todos os Creepers na mão, véi Ó galera, ela usa até o SNESI pra segurar todos eles, mano E galera, pra você soltar eles, é só você trocar ó, o slot do inventário Que eles ficam soltos de novo Mas vamos ver se a gente consegue matar eles ali embaixo Caraca velho, muito top esse poder Então é SNESI Ó, matou ó Caraca, agora eu só tô segurando a pólvora Eu consigo enviar ela pra baixo de novo Mas se eu quiser pegar a pólvora Caraca velho Pra sua série Machinima ou sua série do Survival, esse lado tá muito bolado, véi Muito bolado mesmo Bom galera, a skin tá muito top, velho De verdade, mano, olha isso Mas agora vamos para o próximo Vamos para o Ciclope Caraca velho, olha o Ciclope Que louco Ele tá mais o Ciclope dos quadrinhos, né Caramba E galera, pra você usar o poder do Ciclope, é só você segurar o SHIFT Que aí vai começar a sair uns negocinhos Voltando Agora vamos trocar aqui a visão Vou colocar, vou invocar uns Creepers aqui também Vamos trocar a visão aqui Vídeo Primeira pessoa Colocar isso Colocar isso Colocar isso E isso Agora é só olhar pra eles e Caraca, é muito forte, velho Ele tá meio lagado que tá aqui em cima, ó Mas na verdade eles deveriam estar indo pra lá Caraca, velho, é muito louco Olha isso Você combou o Creeper, velho Só com poder, mano Caraca, mas o Creeper é forte O outro morreu mais fácil Ah, agora morreu Caramba Nossa, dá muita explosão, velho Mas eu acho que o meu tá lagado Por isso que bugou aquele negócio vermelho em cima da minha cabeça, gente Caraca, muito da hora Tem outro Creeper aqui, ó Tá vendo? Tem uns que matam muito fácil Tem outros que demoram muito Vai entender Agora, galera Vamos para o próximo Que é a Kit Pride Mano A lince negra, né? Como todo mundo conhece A Kit que atravessa a parede Caraca, velho Tá muito perfeito, mano Eu curto muito ela também A Kit, velho Eu acho muito da hora o poder dela E, galera O poder dela Ele tem que ter uma barreira pra ela passar, né? Tem que ter uma parede pra ela passar Então eu vou colocar aqui uma parede Galera, então vamos construir aqui uma parede, velho Não, nem preciso construir uma parede, velho Vamos ali no gelo, ó Vamos ali no gelo Deixa eu voar E vamos aqui apertar duas vezes pra frente Caraca, velho Eu tô preso, eu tô preso Caraca, saí Nossa, mano A habilidade dela é muito boa, velho Vou tentar só nessa paredezinha O gelo atrapalha um pouco Nossa Olha isso Vocês estão vendo? Eu tô atravessando tudo, velho Caraca Muito top, mano Muito da hora Muito louco Mano, muito louco essa personagem O único problema é que fica meio que deslizando Porque a gente tá no gelo, né? Mas, cara Muito top Agora vamos para o noturno Não é no shift É aqui Caraca, velho Olha as partículas Caramba Eu acho que tem um somzinho Eu acho que tem um somzinho também, velho Muito louco, velho Muito louco, velho Bom, galera Pra você usar os poderes dele É só Deixa eu ir aqui pro chão É só você Dar o sprint também Corra, eu tô teleportando Tô teleportando pra baixo Tem que subir 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 Não renderizou Onde será que eu tô, velho? Caramba, mano Nossa Eu laguei o bagulho Aqui não renderizou Ah, eu acho que é ali Eu vou tentar voltar É Nossa, velho Caramba Nossa Mano, vocês viram isso aí? Mano, o jogo não renderizou Eu voltei, velho Muito da hora Mas vocês viram, né? Ele vai teleportando Pra frente Muito louco, velho Muito louco mesmo Deixa eu tentar ir Só até ali, ó Vamos ver Ó, tô teleportando Vai pra cima Eu quero subir Cara, isso aqui buga muito, mano Ó, mas eu voltei Agora eu aprendi Agora, galera Vamos para a tempestade Né, mano? Caraca Olha isso Ela voa Caramba Que louco Caraca, velho E tá Ela tem assim Invocar tempestade Vamos ver o que faz Ah, mano Ela dá chuva no Minecraft Tá, pô, mano Muito da hora Muito louco Se não me engano Ela lança uns raios também Mas eu não sei Por que não tá lançando Quando eu uso a tempestade E essa outra aqui Que ela limpa o céu, velho Vamos tirar aqui Tá tirando? Olha o raios ali E aí ela tira Muito da hora, velho E bom, galera Como eu falei no começo do vídeo Se você vir aqui no criativo Tem como você pegar os itens Mas eu preferi pegar lá no No barra function Pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver se tem spawners Não tem spawners É, o criador ainda vai adicionar mais coisa, mano Mas o Adam tá de parabéns De verdade Eu vou colocar aqui Deixa eu ver quem eu vou pôr Vou pôr o ciclope aqui Me transformar no ciclope Muito da hora, velho E bom, galera Esse foi o Adam Espero que vocês tenham gostado Como eu falei no começo do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Pra eu poder trazer mais Adams Então é isso, galera Obrigado por assistirem Valeu Falou É nóis Tchau